A caminho agora da NASA é a independência. Uau! Cheguei onde eu queria, eu sempre quis toda a minha vida, pelo menos, ver isso daqui de perto. E esse é o foguete que levou o homem à lua. Vamos dar isso aqui, velho. Meu Deus, velho, que coisinha gostosa, velho. É bom, né? Bom dia. Vamos continuar a nossa viagem. Então, na última vez, a correia que a gente comprou estourou. Já pela segunda vez. Nesse meio tempo, nós fomos para uma loja para comprar algumas coisas. Eu consegui comprar uma correia nova. Inclusive, comprei de uma polegada abaixo, após uma longa discussão com a atendente do balcão. Mas lá da Autopeça, muito interessante. Mas está aqui a correia, a única que tinha na loja, diga-se de passagem. E também eu comprei algumas coisas para me ajudar a fazer isso, sem ter que eu botar lá para o Darren de novo. E usar o macaco dele, a estrutura. Enfim, eu vou tentar fazer isso aqui no estacionamento mesmo. Certo? E aí, se der certo, vou levar tudo isso aqui comigo. E talvez tentar achar mais umas duas correias dessa daqui. E a gente vai trocando. Por que não? Certo? Mas antes, eu preciso ver se essa minha ideia vai dar certo. Eu preciso ver se eu consigo acessar. Eu não comprei coisa para soltar a roda. Enfim, vamos tentar fazer isso. Certo? E começar e preparar o AutoZan. Porque a ideia é amanhã esse carro já está na estrada. Em rumo... Para Miami. Certo? Então, hoje de maio, eu vou tentar trocar essa correia. E depois, talvez, se der certo, se tudo der certo... Lembrando que nós estamos em Houston. Houston, we've got a problem. É uma frase muito famosa. Ela se refere ao centro de comando da NASA, que é em Houston. E se tudo der certo, depois de trocar essa correia, nós vamos para a NASA. Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui, olha. São os pedaços finais daquela correia que a gente trocou lá. E uma coisa que a gente não viu lá quando a gente estava no Darren, é... O motivo da correia ter pulado, se eu posso ter, por exemplo, um desalinhamento nas polias. Eu posso ter uma polia torta, certo? E aí ela trabalha assim e a correia fica querendo sair. O que eu notei é que a correia meio que saiu depois que eu peguei um bumper. Curiosamente, a correia do ar-condicionado está lá ainda. E ela vem na frente da correia do alternador. Então, não sei explicar exatamente o que aconteceu. Porque se a correia do ar-condicionado ainda está lá e o ar-condicionado ainda estava funcionando. Essa correia para ter saído só se ela desmanchasse mesmo, certo? Então eu posso ter um problema de alinhamento de polias. Eu posso ter um problema no alternador, apesar de que... Eu girando ele aqui, ele gira livre, eu não tenho nenhuma areia nos rolamentos do eixo. Pode ser porque ela estava frouxa, porque a gente de fato estamos no máximo do ajuste aqui do alternador, certo? Foi a correia menor que a gente achou. E agora eu achei, falando de novo da correia, eu achei uma correia 1 polegada menor. 4L260, a outra era 4L270. E aí a gente vê na capa dessa daqui, que é de uma outra marca, não faço nem ideia, nunca vi essas marcas aqui. Mas isso aqui é uma correia de cortador de grama, de soprador. Essa é a correia do Alto Zan. Muito propício, muito propício. Mas vamos lá, vamos primeiro ver se eu consigo levantar, acessar e conseguir levantar aqui. Eu vou ter que tirar a correia do ar-condicionado primeiro. Bora lá. E aqui, ó, temos o resto da correia antiga. Entrou um pouco por detrás da polia. Isso não é bom. Mas enfim. Ô Jesus, quase. Aí. Bom, a correia tá fora e o que eu já vi ali, é que aquele parafuso que quebrou, também acabou torcendo no compressor. São duas correias, uma pro compressor, uma pro alternador. E aquele parafuso que quebrou, já fez a correia do compressor trabalhar já inclinado. Isso justifica os barulhos que a gente tava escutando logo após a quebra da correia do alternador. Mas agora o caminho tá meio livre, só tem um parafuso embaixo do alternador, que eu não sei se eu vou conseguir alcançar com essa ferramenta, que ela é muito comprida. E pode ser que ela acabe batendo ali no quadro, mas pelo menos tá evoluindo. Bom, então isso aqui, ó, é o alternador. E vai lembrar que esse sistema não tem esticador, né? Se tivesse esticador, ou seja, uma polia intermediária com um pistão hidráulico ou uma mola, né? A gente eliminaria todas as vibrações, todo o laceamento da correia com longo prazo. Aqui eu não tenho, eu tenho só a polia do motor e eu tenho a polia do alternador, certo? E também é um sistema de um V só, não é poli V, que tem vários Vzinhos, né? Então a área disponível ali, ela é bem menor. Correias antigas de carros antigos, né? E aí o ajuste da folga a gente faz por aqui. Aquela 4L270, o ajuste tava aqui. Eu comprei uma 260, que deve ficar mais recuada. Eu não sei onde que vai ficar, mas a nossa ideia é a gente ter uma margem aqui pra deixá-la bem tensionada e diminuir a hipótese dela estar vibrando. Enfim, é isso que a gente vai tentar agora. Certo, a correia entrou e agora eu tô no outro limite, do outro lado do ajuste. Entrou com um pouquinho de aperto, então, na verdade a 26 seria a ideal, porque eu ainda consigo tensionar ela aqui e conforme ela for laceando, eu ainda tenho espaço no tensionador aqui no cavalete, né? Pra vir compensando isso daí. Então a 4L260, após diversas tentativas frustradas, após problemas com sistema métrico e sistema de polegada, após várias discussões com atendentes de balcãos, de autopeças, como os caras são teimosos aqui, teimosos, certo? Mais que eu, mas eu venci eles e consegui a correia correta. 4L260, se você tiver um autozão, a correia do alternador é a 4L260, a correia de cortador de grama. Calma que não terminou. Agora é bateria, olha o que sobrou da correia antiga. Hora da verdade, eu vou ficar sem a correia do ar-condicionado, até porque já quebrou o suporte e vai trabalhar todo. Graças a Deus, esse carro tem duas correias. Porque se fosse uma correia única, que tem que passar pelo alternador, pelo ar-condicionado e pela polia do virabrequim, o ar-condicionado ia estar torto e eu ia perder o alternador. Mas o projeto do autozão é um projeto mais antigo. Se terminar ele está novinho. Alguém trocou isso daqui e deixou um dos positivos para fora. Que curioso. Por isso que o carro não estava dando ignição. Ah, agora sim. Sem luz de alternador e eu ainda comprei provavelmente o multímetro mais porcaria do mundo. Super barato. E é aquela coisa, você paga barato, você leva barato, certo? Aí eu lembro, eu estou medindo o bateria estacionária ali, que está parada. Eu estou lendo 1280, ou seja, exatamente o multímetro mais preciso do mundo. Olha, ela já dá sinal de milivolt. É isso que eu chamo de precisão. Lá na Vagare tem que ter um fluke. Um não. Mas é isso aí, ó. 14,47, mais ou menos a margem de erro, que é grande nesse aqui. Mas é isso. Está carregando. Temos alternador. Não temos mais ar-condicionado. Mas pelo menos eu não vou ficar precisando parar. Para carregar as baterias, que nem um elétrico. O Autozan, ele é autossuficiente, desde que haja combustível dentro do tanque. Assim como sempre foi. Certo? Agora vamos dar uma olhada para ver se tem algum problema de polir, alguma coisa. Só para ver quantas correias eu vou ter que comprar. Uma preocupação. Os carros têm correia dentada. Eu não consigo desmontar as capas aqui. Como é que está a correia dentada desse motor? Se a correia de acessórios já estava ruim. Se quebrar a correia dentada, vai terminar a viagem. Vai parar. E eu vou, provavelmente, posso até perder o motor. Dependendo do que acontecer quando ela quebrar, né? Propilamento de válvula, quebrar pistão, sei lá. Mas isso faz parte de um risco da viagem aqui, que a gente vai assumir e vai tocar. Quando a gente estava pesquisando sobre esse carro, eu estava pesquisando sobre o motor F6A. E eu vi que existem outros lá fora, no Japão. Existe uma pequena oferta desses motores lá. Então, eu sei que se quebrar esse, pelo menos o carro tem solução, né? E eu não consegui fazer retífica, etc. Na verdade, eu podia até pegar esse novo motor e... Talvez... Forjar ele. Mas não. A gente faz lá só esse cara aqui agora. E vamos assumir que a correia dentada não vai quebrar. Então, deixa a curtida para mandar boas vibrações aí, uma energia boa. Que essa correia esteja boa e a gente consiga continuar a viagem. Aqui já terminamos, graças a Deus. Ok, senhores. A caminho agora da NASA, para que o carro perfeito, o AZ-1, se encontre com o Saturn V, seus amigos. Todos brincavam junto no jardim de infância. Só nave. E até o momento está tudo certo. Eu estou sem ar-condicionado, mas tenho ventilação, pelo menos. Tenho limpador de parabresas, se for necessário chover, né? E até o momento está tudo certo. Não quebrou a correia. Não está fazendo barulho estranho. Só está um pouco quente. Esse é o último trecho. Esse é o último trecho que a gente tem para teste, certo? Sim. Se quebrar alguma coisa, a gente ainda está perto de uma cidade grande. Com correias aí, largadas, né? Ponta de estoque. Vai imaginar quanto tempo essa correia não estava nesse estoque já. A gente tem que começar em loja de peças agrícolas agora. É, pode ser, porque a gente vai para o campo, né? E a gente vai para a loja do armazém, né? Você já fala, precisa de uma correia para o meu cortador de grama. O modelo é o seu, é modelo japonês. Pior que os cortadores de grama aqui são Honda, sabe? Honda é, então. Motor estacionário, assim. É, quem diria. Mas está dando tudo certo até o momento. E a gente espera que continue assim. Vamos agora para a NASA, porque lá eu vou mostrar o maior motor do mundo, da história. O motor mais poderoso, potente que a raça humana já construiu até o momento. E o nome dele é F1. Também. O segundo motor mais poderoso da história humana se chama F1. Como eu disse, eram colegas de jardim de infância. Então vamos conhecer, porque esse negócio é bruto. É basicamente um foguete que levou o homem à lua. Ou, na verdade, um conjunto desses foguetes. Cara, não vejo a hora de ver isso aí. Primeira vez que eu vou ver, é ao vivo. É a independência. 1747. Olha, dá para entrar lá, viu? Salão. Bom, então a gente começa o nosso tour aqui na NASA, já do lado de um foguete que é irmão do Autozan. Ele chama RS-25 e, na verdade, esse daqui é um rocket engine ou um foguete, basicamente, certo? Então mostrou a reação e trabalhando com uma câmera de combustão só. E o princípio de funcionamento dele é muito interessante. Ele é muito parecido com o do Autozan, certo? O Autozan lá a gente tem uma turbina ligada a um compressor, onde a gente forma o turbo compressor, certo? Esse cara aqui também tem uma turbina e tem mais ou menos três compressores. Um para empurrar o ar, assim como o Autozan faz, quando ele empurrar para dentro do motor e pressuriza. E outros dois turbo compressores, a gente consegue perceber eles aqui, são esses caracóis que tem aqui. Então, dá uma olhada lá em cima, dá para perceber o conjunto das bombas em tandem. A gente tem um caracol lá em cima que é mais escuro, lá seria a câmera de combustão de uma pré-câmera, que é o que gira o eixo, certo? Onde está a turbina. E aí, logo embaixo, a gente tem dois caracóis já em uma outra cor, mais uma cor de alumínio, talvez. Essas são as bombas, né? E aí, umas tubulações super grossas por onde vai passar o oxidante ou o combustível, né? No caso aqui, hidrogênio líquido. Esses compressores também comprimem o próprio hidrogênio. E, na verdade, ele não chama compressor nessa, quando a gente está falando de foguete. Isso daqui é, na verdade, uma bomba. Então, a gente tem uma bomba de oxidante ou do oxigênio líquido, né? Que vai virar o mesmo oxigênio que a gente está injetando lá dentro da câmera de combustão do Autozan. E o combustível. E, nesse caso aqui, esse motor não funciona com gasolina, não funciona com etanol, não funciona com querosene. Ele funciona com hidrogênio líquido, certo? Então, a gente junta esses dois caras dentro de uma câmera de combustão, que é basicamente o funil que a gente tem aqui em cima, ali bem no meio. Ali a gente vai ter uma restrição para fazer a aceleração. E aí a gente espelha essa energia inteira para fora e isso joga o foguete para cima. Aí o Autozan, ele trabalha com... É torque, mas vamos trabalhar com forças aqui, certo? O Autozan tem por volta de 9 kg a força de torque, certo? Esse motor também produz um empuxo que pode ser medido em quilos. E a gente está falando aqui de 232 mil kg sem puxo. É, enfim, então é milhares de... Centenas de milhares de vezes mais forte que o Autozan. Mas lembrando que eles são irmãos, né? São dois motores a combustão, no caso aqui. Mas lá é a pistão? Enfim, não é uma família. Não é elétrico, certo? É a combustão. Outro número interessante. No Autozan a gente está falando de 60 cavalos. Aqui nós estamos falando por volta de 12 milhões de cavalos só nesse cara aqui. Geralmente as espaçonaves tinham 4, 5... Para acelerar o foguete, né? E atingir a velocidade necessária para atingir a órbita. E aqui desse outro lado também, ó... Se a gente percebe ali, aquela caixa preta cheia de cabos entrando, aquela ali é a central do motor, certo? Onde faz o remap. É aquela caixa preta ali, onde estão saindo, estão entrando todos. Imagina a vibração. Imagina o G, certo? Que tudo isso... A temperatura, tá tudo chacoalhando com esse negócio, tá subindo. 12 milhões de cavalos. Fala sério. Será que dá para botar no Autozan isso aí? Aqui atrás tem um módulo lunar da missão Apolo, certo? Uma história interessante. Estava lá o Armstrong e o Aldrin. Mas o Armstrong, eles estavam chegando na Lua, né? Chegando, pousando em órbita sobre alta velocidade. Ali embaixo a gente tem um cone do foguete, que é o que controla a maior parte de força, né? E aí lá em cima, ó, naqueles... Parece umas cornetas, assim, ó. Ali era o que fazia o controle direcional do foguete, né? E aí eles estavam pousando na Lua. O primeiro pouso da Apolo 11 começou a dar um pau no computador. Eles estavam indo no automático, né? Eles tinham as missões separadas. Cada uma das etapas da missão era um programa. Então, ah, etapa de decolagem, órbita na Terra, caminho à Lua. E aí pousam a Lua, certo? Tinha um programa só para pousar. E esse programa, conforme eles iam pousando na Lua, chegando muito perto, ele deu pau duas vezes. E deu um código de erro. 1102, se eu não me engano. E aí quando ele estava chegando, deu pau duas vezes. E aí o Armstrong, assim, ó, 60 segundos, quase pousando, ele falou, não, deixa eu ligar o manual. Aí ele desliga o piloto automático, como você deve fazer. E o primeiro pouso à Lua foi no pelo mesmo. Foi na mão ali do Lewis Armstrong, que era um piloto, e controlou a nave para ela pousar e não capotar, né? Pousar com a velocidade certa e tal. No final, esse erro foi dado porque o computador ficou sobrecarregado. Porque o outro, que eu acho que era o... Eu não lembro, eu acho que era o Aldrin, né? Ele tinha ligado um programa que calculava o tempo de chegada na Lua, né? E aí dava num computadorzinho assim o tempo. E aí quando ele ligou esse computador, mais o processamento que precisava para fazer a navegação da nave, sobrecarregou o processamento e aí o computador caía. Depois ele voltava. E os caras estavam voando, chegando na Terra, na Lua. E aí o moderno é interessante, né? Porque essa parte dourada aqui é o que fica na Lua, né? E lá em cima é o que eles usam para voltar, né? E onde eles ficavam armazenados, enfim, tinha oxigênio limitado lá só para eles passarem alguns minutos aqui na Lua. Ali as antenas de comunicação. Tão legal quanto o AutoZan. Então esse daí era o Lunar Rover, não é Land Rover, é Lunar Rover e era o equivalente ao AutoZan que os astronautas tinham para andar na Terra. O problema é que ele era muito fraco, né? Apesar de ser 100% elétrico. E algumas coisas chamam a atenção. Então a duração das baterias era apenas 10 quilômetros, né? Estavam limitados assim a esse range ali. Até por questões de segurança, né? Você está na Lua, longe da... Enfim. Mas o que chama a atenção desse cara aí são os pneus, né? Imagina, aqui pneu é um item pneumático, certo? O senhor é por diferencial de pressão e na Lua não tem pressão, né? Então imagina a dificuldade para você projetar um pneu para andar na Lua. E aí os caras fizeram isso com uma espécie de uma malha de aço e zinco, né? E a banda de rodagem é de titânio para dar tração, né? E foi assim que os caras andaram na rua. De elétrico, super limitado, super fraco, né? Nada a ver com todos os problemas que o AutoZen já tinha resolvido. Apesar que esse veículo é um pouco mais velho, né? Diga-se de passagem. E eu acho que o mais interessante é essa questão dos pneus, né? Que não são mais pneus porque eles não têm pressão. Não são mais pneumáticos. Interessante isso, né? E vale lembrar uma coisa aqui. Tá precisando de pneus para o seu Lunar Rover? Bom, talvez você não ache isso tão facilmente. Mas é muito mais fácil você achar do seu pneu, do seu carro, lá no site da pneuhistory.com.br. O maior varejista de pneus da América Latina. E tem o cupom da Vanguard, o cupom NADAMAL para você ganhar um belo desconto lá no final da sua compra. Não esquece, é NADAMAL com tudo maiúsculo e tudo junto. Certo? Bom, então vamos lá. Cheguei onde eu queria. Eu sempre quis, toda a minha vida, pelo menos, ver isso daqui de perto. E aqui, nas minhas costas, tem o motor F1, certo? O F1 é um dos motores, o mais potente de câmera simples, já inventado pelo homem na sua história, certo? E esse é o foguete que levou o homem à lua. Esse é o motor que levou o homem à lua, certo? Na verdade, cinco desses e mais um monte de outros que eu ainda vou mostrar agora. Então, eu lembro do AutoZen, certo? Do AutoZen a gente estava falando de 8 a 9 kgf de torque. Bom, aqui a força do empuxo desse motor era de, por volta ali, dos 790 mil kgf de empuxo, de força. Forças de uma magnitude de outras proporções. E isso aqui, na verdade, cinco caras desses aceleravam o foguete Saturno 5 para sair da atmosfera e entrar em órbita, certo? E esse era só o primeiro estágio de todo o Saturno 5, né? Que era dividido em três, que está aqui, dentro desse galpão aqui, que daqui a pouco a gente mostra. Então, esse motor, ele funciona muito parecido com o outro que eu acabei de mostrar lá dentro do salão, né? Ele funciona queimando um oxidante, nesse caso oxigênio líquido, e um combustível, nesse caso o RP-1 ou Rocket Propellant 1 ou Kerosene, né? Então, o combustível utilizado para levar o homem à lua foi o Kerosene, certo? E o princípio de funcionamento é igual àquele outro que a gente mostrou lá. Então, se a gente dá uma olhada no F1, se a gente seguir esse negócio que tem um formato de um chifre aqui, ali, a gente percebe alguns caracóis, né? Então, tem um aqui embaixo, depois a gente tem nessa tubulação que está passando, tem um outro caracóis e ali em cima, naquela outra tubulação de cima, é um outro caracóis, certo? O princípio de funcionamento é uma turbina, que é esse primeiro, e isso daqui é o coletor de escape dessa turbina, certo? Toda essa parte cônica, assim, que depois vem e forma os dois chifres e abraça aqui todo esse cone que tem aqui embaixo, aquilo ali é o escapamento da turbina, que está logo ali, e a turbina, na verdade, a gente tem uma câmara de combustão de pré-combustão lá dentro, certo? Que queima também o mesmo combustível e o mesmo oxidante, isso cria uma pressão, essa pressão é aproveitada pela turbina e a turbina está ligada a duas bombas, a bomba de combustível, que seria a de baixo, e a bomba de oxidante, que seria a de cima ali. E aí, essas duas bombas estavam ligadas naquele telhado que a gente tem ali, no tanque de combustível, que no AutoZen é 30 litros, e aqui é... não faço ideia, deve ser toneladas... toneladas... e esse é o voguete que queima toneladas por segundo de combustível, certo? A gente tem um injetor ali dentro daquela câmara, agora eu estou nesse cone principal, ali naquela... na cabeça ali do cone, certo? Ali tem uma grande placa injetora com vários furinhos, e esses furinhos servem para atomizar, botar uma injeção de oxigênio do lado de uma injeção de combustível. E são vários furinhos e eles tiveram, quando eles estavam desenvolvendo, porque esse motor ali, ele era muito forte, as magnitudes das forças que tinham ali, e originalmente eles só usavam uma placa de injeção como se fosse um chuveiro, certo? E aquilo causava umas oscilações e o motor desmontava, quando você ligava ele explodia de tanta oscilação que tinha. Então eles começaram a desenvolver algumas placas com formatos diferentes, eu já mostro isso. E aí, trabalhando... agora a placa de injeção desse cara aqui parece um ralo de chuveiro, certo? E aí, trabalhando a geometria da injeção, que a gente tem injeção direta, né? Tem toda a geometria de câmara para você injetar o combustível, para ele fazer lá as cambalhotas, enfim, num TSI, por exemplo, né? Aqui também eles tiveram que enfrentar esse desafio para que o motor não explodisse, né? E aí gera esses 790 mil... Não, 790 mil quilograma-fortas. 7, 9, 0, 0, 0, 0. Enfim, aí essa é a saída dos gases do pré-combustor, certo? Eles saem por aqui, isso daqui é uma espécie de trocador de calor, e aí eles são injetados aqui, ó, no próprio cone, certo? Aqui em cima a gente tem todos esses tubinhos por onde passava o combustível para fazer uma troca de calor, certo? Então era muito quente, mas ainda assim não era o suficiente. Então o que eles faziam, o que eles fizeram, na verdade, foi criar uma segunda placa de injeção, assim, ao redor aqui, que injetavam um excesso de combustível. E o F1 tinha uma chama muito característica, né? Logo na saída do cone, aqui embaixo, o F1 tinha lá as chamas dentro, que era uma chama laranja e bem acesa, só que ao redor tinha uma espécie de uma cortina mais negra, né? Que era excesso de querosene que estava sendo injetado para isolar a frente de fogo, que nem a gente tem lá dentro do pistão, por exemplo, do cone externo, né, do foguete. E ainda assim, cria uma camada pequena ali de excesso de combustível que isolava, né? Criava essa película dentro do cone para que ele não derretesse. Muito interessante. Então esse motor está aqui, essas barras vermelhas eram também a parte de direcionamento do motor, que controlava a direção do foguete para ele subir e atingir a rota, né, calculada, enfim. E esses são os gimbals, né? E os gimbals funcionam que nem a direção, trabalha em graus, 5 graus mais ou menos. Só que assim, é que nem você dirigindo em alta velocidade, né? Quando você estava muito rápido, você esterça o volante 1, 2 graus já é o suficiente para você fazer a curva. Aqui funcionava do mesmo jeito, né? Se ele virasse 5 graus, o foguete ia... Então assim, 1, 2 graus, que nem 1 ou 2 graus de camber que você ajusta para o carro entrar na pista e fazer a curva, né? Com o controle aqui também, esse sistema de gimbals funcionava para fazer a direção do foguete. Agora a gente vai dar uma olhada em 5 desses caras instalados no foguete Saturno 5, né? Imagina, soma todos esses números. Isso em 1970. Então dá uma olhada. Que nem eu falei, são 5 desses caras. O do meio, ele é fixo. E os 4 aqui, os externos, né? Para a gente ver ali os gimbals, né? Então eles que controlavam a direção do foguete. E tudo isso daqui era basicamente o tanque de combustível de oxidante, né? Que... Eu acelerava os caras lá em direção à Lua. E... Vou dar uma olhada aqui dentro também. Então a gente tem lá a câmera de combustão, certo? Com a restrição para fazer a aceleração dos gases. Lá dentro eu tenho aquela placa de injeção que eu falei. Veja que ela tem um formato de ralo e tem uma geometria certa ali. Os caras trabalharam muito assim, ó. Para tentar equalizar essa questão da atomização do combustível e não gerar as explosões que estavam sendo geradas quando tinha uma placa simples, né? Lá dentro. Aqui nesse anel que a gente tem aqui, era por onde era injetado aquela parte do querosene. E também os gases provenientes da turbina que estava ligada nas duas bombas que pressurizavam tudo para aqui no meio, certo? E isso daqui é um cone de extensão para fazer um aproveitamento aerodinâmico e também da própria força que está sendo gerada ali pelos gases que estão sendo espelhidos. Toda essa energia que estava sendo controlada e concentrada aqui, né? Então isso daqui é basicamente o teu dedo na ponta da mangueira. Imagina a quantidade de combustível. Cara, eram toneladas por segundo aqui, ó. De queima. Então você precisa ter uma boa bomba de combustível, né? E não precisava de alternador. Funcionava que nem o AutoZen. Você carregava as baterias e o sistema elétrico basicamente funcionava. Tinha um gerador, na verdade, para gerar energia. Não era por correia a transmissão. E a gente teve, em vídeos anteriores, a triste despendida do nosso terceiro companheiro, o Cleiton. Mas nesse momento agora a gente está sendo... A nossa comitiva ganhou mais um membro. A gente volta a ser três mosqueteiros, talvez? Com o Golden. Golden, vocês já viram aqui no canal, principalmente nas nossas lives. O Golden é da Vertex. Você está sem a cabidinha. Eu não vim. É porque eu acabei de chegar de viagem, né, Gui? Então você tem que entender que... Eu também deixei a ver ela. Eu mal sabia que ia gravar isso agora. Então eu cheguei de paraquedas total, total. Isso faz parte. Bom, vamos lá. O Golden, ele é por acaso o outro dono do AutoZen. Certo? A gente comprou esse carro juntos, em parceria. Então, a Vanguard Vertex aqui. Meio que fazendo um... Um joint venture, vamos dizer assim. Só que ele acabou de chegar nos Estados Unidos. Acabou de pousar em Houston e veio direto para cá. E você não viu o AutoZen? Não vi. Estou sujo. E a única coisa que eu ficava pensando era se o tamanho da minha cadeira, do avião, era maior ou menor do que o tamanho da cadeira do AutoZen. É isso, exatamente o que a gente vai ver agora. Mas falando de tamanho, o que você acha disso aqui? Olha, eu vou ser sincero. É a primeira vez que eu vejo algo desse tamanho. Eu já fui lá em Miami no outro. Não sei se chama Space Houston. Aqui não, óbvio que não é Houston, né? Mas é Space, alguma coisa Miami. Nem se comparar o tamanho e o comprimento desse negócio. Sabe uma coisa que também é grande? Pode falar, eu estou aberto. O AutoZen. Então vamos ver o carro, pelo amor de Deus, cara. Bora lá. Bora lá, ele não viu ainda. A parte do carro vem depois? Cadê o resto do prato de comida? Pô, eu caí. Mano, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. É um pneu. Não, ó. 1,67m, 1,86m. 1,86m. Vamos ver. Eu estou a um dente do ajuste máximo do banco para trás. É muito pequenininho, velho. É muito Pikidiko. É tipo um Tamagotchi. Já apelidaram ele? Vocês já deram o nome para ele? A gente está entre Pokémon e Tamagotchi. Às vezes é Tamagotchi, às vezes é Pokémon. Não, mas a gente precisa escolher algum personagem desses dois aí, né? Vamos batizá-la. Tipo, ele lembra até, que ela é vermelha, né? Mas é um Pikachu, assim. Tenta entrar, mano. Vamos ver. Tem um macete? Peraí. Não, aqui. Assim. Puta, puta, velho. E olha que eu não tenho bunda, hein, meu. Esse banco aqui, eu acho que é o parto do negócio. Ele é muito concha. Então, para mim, ele já é ruim. Eu mal encaixo. Tanto que a minha lombar estava começando a sofrer. Aí eu botei isso aqui, ó. Para jogar o corpo um pouco mais para cima. Aí você espalha assim, que é um muffin. Caralho, que carro, velho. Liga aí. Dá uma volta. Mano, dá uma liga nesse pé aqui, velho. Não, ele não chega na embreagem. Liga aí, dá uma volta, velho. Mas calma, ele não chega na embreagem, gente. Não estou zoando, velho. Tipo, não... Não, essa não é a embreagem. Essa é o descanso de pé. Não, aqui é a embreagem, velho. Claro que é. Ali é a embreagem? É, aqui, ó. Ah, chegou. Não, chegou, mas eu preciso meio que acho que é gelado, assim, ó. Aí dá. Está no ponto morto? Meu Deus, velho. Mas como é que o japonês é tão pequeno, assim? Cara... Nossa, está quente. É pequeno, velho. Cara, mas esse banco, ó. Tem nada a ver como eu entrar aqui, velho. Tem nada a ver, velho. Esse banco está estragando o carro. Esse banco tem que trocar. Esse banco está estragando o carro, velho. A gente tem que colocar, na verdade... Esse banco é original. Esse aqui é original. Esse é original. É. Agora, bom, o japonês que dirigeu isso daqui antes, para eu te contar, viu, velho. O cara tinha o quê? Um metro e meio também. É. Meu Deus, velho. Pô, caber aí. Ele é muito piquitico, velho. Os meus flancos quase não entram, mas... O que é isso, velho? É um kart. É literalmente um kartinho. É, não. Isso é muito louco do carro. Você está muito baixo. E assim, você vai na curva assinando o autódromo, o carro vai assim, ó. Vai muito louco. Brother, é tipo assim, eu consigo dirigir o carro de boa se ele estiver já de quinta marcha sem ter que trocar depois. Não, bora lá. Vamos ao estacionamento. Vai. Vamos aí. Está quente. E aí, como é que faz aqui agora? Abre aí. Abre a nossa... Nossa senhora. Parece que ligaram o ar quente. Ah, a gente está sempre condicionado. É, estourou o... Vocês falaram aqui. Estourou o parafuso. É, velho. Vai ser um problema isso aqui, velho. Vou sair pela frente, velho. Abre os joelhos. Ah, não dá, velho. O banco não me deixa. Ah, porra do banco. Não tem como abrir o joelho. Então, aqui, olha só. Então, mas estou pensando no negócio, velho. Se a gente não troca os bancos antes da viagem. Já vi isso. O cinto, aqui, a gente ficaria sem cinto. Porque esse cinto vai para lá. Esse cinto é preso no... Putz. Não dá para precisar na adaptação. Já vi isso. Não. É. Mas vai ter que soltar, vai ter que cortar. Vamos fazer lá na vanguarda. Aqui, é difícil. Eu não consigo soltar a embreagem do carro e tirar o volante, porque ele trava, ó. Cara, eu não consigo mais soltar a embreagem, velho. Direção desassistida. Tirou, tirei o pé e botei por de novo, velho. Esse é quarto. O tranquilador é ruim. Quase botei o carro em Renan. Nossa, velho. Mas que rapidinho. Será que a gente vai ser preso aqui? Meu Deus, velho. Que coisinha gostosa, velho. É bom, né? Eu queria ser menor, velho. Acho que é a primeira vez que eu falo isso na minha vida. Cara, estou... Estou feliz, velho. Estou me sentindo uma criança, velho. Ah, garoto. Oh, velho. Que carro em gosto. Como é que abre a porta aqui? Aqui, ó. Ali. E aí você vai com o cotovelo, assim, ó. Chope. Aí. É um movimento só. E aí? Oh, velho. Vamos até o buba? Vamos. Estou apaixonado, velho. Ótimo. Ai, agora tem que sair também. Pera aí. Oh, mas vai devagar, velho. Porque, sério, a primeira marcha, quando eu volto, eu viro o volante e a minha perna pega. É. Vai ter que ir na maciota. Corta a perna, então. Cara, mas eu estou feliz, velho. De coração. Estou, tipo... Mission accomplished, velho. Metade, na verdade, né? Porque tem um longo caminho ainda até Miami. É a minha coxa. Eu estou tomando paulistinha, cara. É uma paulistinha atrás da outra, aqui. Cara, assim, não tem noção do que eu estou sofrendo na coxa, velho. Sério. E suando. Parece que eu estou chorando. Resumo do dia. Ciático. Paulistinha. Meu pé. A parte interna e meu olho, cara. Olha isso aqui que eu estou derretendo, cara, dentro desse carro, velho. Preciso de uma toalha. Mas valeu a pena, velho. Vou te falar que foi uma... Gostei. Graças a Deus. Olha o meu boné, cara. Está inteirinho molhado, velho. Dá para levar agora para o Brasil? Cara, agora você vai andar muito rápido, velho. Já temos nossa lembrança do Texas? É uma bala. Testosterona. Pólvora. Focando na proteína. Fuck yeah. Vamos lá. Chegou o dia da gente fazer a nossa viagem. Mas o Autozan se demonstrou um pouco temperamental. Puta, vocês vão achar que é brincadeira, mas... Estourou. Vamos. A oportunidade só acontece uma vez na vida. Então a gente resolveu mudar a ideia e não ir mais direto para Orlando, e sim subir para Atlanta. Cara, gira não, de mim. É, não, de mim. Caramba. É impressionante, hein?